As inscrições para o Instituto Mirim foram prorrogadas para até o dia 17 de novembro por conta da instabilidade no sistema. A princípio nós tínhamos aberto as inscrições no dia 5 com o fechamento previsto para o dia 14. No entanto, no dia 9 nós tivemos uma instabilidade no nosso sistema. Como a procura foi muito grande, houve um congestionamento da nossa rede. Os requisitos para os candidatos são Estar no Cadastro Único para Programas Sociais Ter comprovante do número de inscrição social UNIS do responsável legal e do adolescente atualizados Renda familiar per capita de até meio salário mínimo Adolescente nascido entre 1º de janeiro de 2006 até 31 de dezembro de 2007 Matriculado e frequentando o ensino regular Além disso, precisa participar da entrevista social São oferecidas mil vagas, mas para realizar a inscrição é preciso ficar atento às etapas Primeiro o cadastro para depois efetivamente a inscrição No cadastro será gerado login e senha Na inscrição é preciso anexar os documentos obrigatórios Será gerado um número de inscrição com data e horário do teleatendimento para a entrevista social O ideal é entrar no site institutomirim.org.br de um computador e não pelo celular De preferência depois das 18 horas, quando cai o número de acessos A quantidade de inscritos já supera o ano passado Nós já batemos recorde de inscrições Então ano passado nós tivemos 3.200 inscrições E esse ano nós já ultrapassamos 3.500 A oportunidade que o Instituto Mirim dá Além da qualificação, ter a possibilidade de emprego Faz a diferença na vida das famílias de Campo Grande